Tem computador que é feito para o trabalho. Por exemplo, você manda imprimir e ele te dá trabalho. Na hora de salvar um arquivo, dá mais trabalho. Para enviar um e-mail, é a maior trabalheira. Dá trabalho para ligar e mais ainda para desligar. Quanto trabalho jogado fora. Chegou a hora da sua empresa descobrir Lenovo. Mais inteligência e agilidade para cada tipo de negócio. Deixe um Lenovo trabalhar para você. Lenovo. Tecnologia mais inteligente para todos. Tchau.